Boa noite, gente. Hoje nós vamos tentar fazer isso aqui um pouquinho diferente. Ao invés da gente fazer o streaming em tempo real, eu estou gravando esse vídeo um pouco antes do horário da aula de vocês, na expectativa de que a gente não tenha os problemas que nós tivemos nas nossas últimas aulas. Como eu venho dizendo aqui para o Merkies, para o João Paulo, parece que precisa chegar no módulo de sistemas de informação, em que a gente deve, a princípio, estar aqui para falar de todos os pontos em que a informática pode nos ajudar dentro das organizações. Parece que a gente precisa que chegue esse módulo para que a bruxa fique solta e nada mais funcione direito. Então, enquanto nós estamos aí tendo problemas com os nossos meios tradicionais aqui de produção de material para vocês, essa abordagem aqui vai garantir que pelo menos a gente tenha um vídeo pronto e preparado, já que esteja à disposição de vocês. Nós tivemos problemas de gravação dos vídeos dos dois encontros anteriores, então eu já me comprometo nos próximos dias a gravar pelo menos um resumo das nossas aulas para aqueles que eventualmente não tenham tido condições de acompanhá-las ali em tempo real. Bom, hoje nós vamos tratar aí, ou para nós começar a nossa noite, tratando dos sistemas ERP, ou como diz a sigla, nós já falamos várias vezes nas siglas de três letras aí do inglês, o Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais, que é um tipo de programa, de software, que passou a ser muito comum nas empresas, e é particularmente comum para empresas de maior porte, em que é necessário a gente tentar organizar as coisas dentro da empresa por meio desses sistemas, evitando que os departamentos atuem de uma forma não coordenada, digamos assim. Talvez o principal aspecto aí comentado pelos vendedores de tecnologia, que nos oferecem sistemas de gestão integrada, sob essa sigla ERP, é que esses sistemas nos ajudam a fazer com que os diversos departamentos da empresa conversem uns com os outros, e assim a gente não tenha problemas, por exemplo, do departamento de vendas, está realizando vendas de produtos que o departamento de produção não tem condições de produzir e entregar, ou não tem condições de entregar nos prazos que estão sendo negociados, que a produção, por outro lado, não esteja produzindo produtos que o marketing e vendas não estão conseguindo vender, que o departamento de compras esteja comprando algo que esteja ajustado às necessidades de estoque em função da produção que está sendo realizada, ou das vendas que estão acontecendo. Percebam, quanto mais esses departamentos conseguem trabalhar de uma forma integrada, mais ajustada vai estar a empresa às necessidades dos seus clientes, e mais ela vai estar conseguindo fazer um uso eficiente dos recursos de que dispõe. Eu vou tentar jogar aqui a minha tela do computador, vai ficar meio estranho aqui no começo, mas é só para que eu possa passar rapidamente lá para os nossos slides, Então, o capítulo 9 é esse capítulo que trata dos sistemas de informação de gestão integrada da empresa. Como eu disse para vocês, muito comum entre empresas grandes, mas empresas pequenas também podem se beneficiar desse tipo de sistema. É claro, sistemas para empresas pequenas vão ser sistemas de menor porte, menos robustos, vão exigir menos da empresa para conseguir ser implantados, e em muitos casos podem, inclusive, ser sistemas que funcionam parcialmente por meio de computadores e parcialmente com base em outros métodos mais simples que a própria empresa considere razoáveis. Eu sempre brinco e digo que aqui o Didi, que é o nosso pipoqueiro aqui da UTF-PR, da unidade de Curitiba, ele tem o ERP, o software de gestão integrada, ele inteiro na cabeça dele. Ele não precisa de um computador para saber os horários em que ele tem que estar fazendo pipoca, garanto para vocês que é sempre um pouquinho antes do intervalo. Ele não precisa de sistema de informação para saber que ele precisa comprar mais milho, quando ele, de repente, percebe que no pequeno estoque que ele tem ali no fundo da cantinazinha dele, que o milho está acabando e que ele corre o risco de perder vendas por não ter matéria-prima. O departamento de marketing dele funciona muito bem ajustado com a produção, porque ele sabe que você vai ter que produzir pipoca no horário do intervalo. Sempre é importante que o marketing funcione um pouquinho antes disso, então, uns 15 minutos antes do intervalo, ele está lá estourando uma pipoquinha doce, que pouca gente come, mas que faz um cheiro irresistível e que, se bobear, dois minutos antes do intervalo, ele deve passar com aquela panelinha cheia de pipoca doce pelos corredores do pátio, tentando fazer com que o cheiro da pipoca invada todos aqueles ambientes, de modo que a hora que toca a sirene e os alunos saem para o intervalo, a única coisa que eles conseguem pensar é que precisam comer uma pipoca. Então, percebam, uma pessoa, um negócio que envolve uma única pessoa, diversos departamentos organizacionais, compras, produção, marketing, vendas na sequência, quer dizer, o departamento de vendas tem que ter uma preocupação também com, até com ter troco o suficiente para conseguir atender os clientes, porque se ele não tiver troco, ele não realiza as vendas. Então, tudo isso precisa funcionar de uma forma integrada. Mas o Didi é uma pessoa só e uma pessoa tende a ser integrada consigo mesma. Então, empresas pequenas podem operar com sistemas de informação tão simples que cabem na cabeça de uma pessoa. Quando nós estamos falando de empresas com, sei lá, 200, 300, 3 mil pessoas, as coisas vão começando a ficar um pouquinho diferentes. Os primeiros sistemas de gestão empresarial, com essa ideia de integrar todos os departamentos das empresas, entraram, ou começaram a ser vendidos no Brasil no final da década de 90, no período em que os vendedores encontraram um ótimo argumento de venda. Era o que eles chamavam de bug do milênio. Existia uma ideia de que muitos dos computadores que foram sendo criados ao longo do século XX e muitos dos softwares que foram desenvolvidos por esses computadores não conseguiriam trabalhar adequadamente com a virada do milênio. Quando os anos, quando a gente partisse do ano 99 para o 2000, tecnicamente não foi nem na virada do milênio, foi um ano antes até a virada de 99 para 2000. Não é o fim do milênio, o milênio acabou somente no final do ano 2000. Mas, de qualquer forma, existia essa preocupação enorme de o que ia acontecer com aqueles computadores que guardavam datas com apenas dois dígitos de ano. Será que eles interpretariam o mundo como se a gente tivesse voltado a 1900? E houve um alarmismo enorme, muita gente falando que não era nem para você pegar um avião na noite do dia 31 de dezembro de 99 e assim por diante, que ninguém sabia como é que o computador de bordo do avião ia funcionar. Enfim, e os vendedores, é claro, aproveitaram toda essa especulação para chegar nas empresas dizendo, olha, já que você vai ter que resolver esse problema, vai ter que verificar todos os seus sistemas para ver se você não vai perder vendas, não vai perder, enfim, não vai ter riscos de acidentes na linha de produção e assim por diante em função dessa situação. Não é melhor trocar os sistemas de uma vez? E aí os vendedores vinham com a ideia de trocar uma série de sistemas, muitas vezes desintegrados, porque as empresas, nas décadas de 80 e 90, foram informatizando suas atividades, mas foram informatizando de forma isolada. O departamento de vendas criava lá um programa que ajudava nas vendas, o departamento de produção criava lá um outro programa para ajudar na produção. e isso tudo estava muito desintegrado, muito pouco integrado, e os vendedores estão dizendo, já que vocês estão com o problema do bug do milênio, já que vocês estão percebendo essa necessidade de integrar, que tal agora? Grandes empresas vieram vender seu software no Brasil, dentre elas, talvez a mais notória aí seja a SAP alemã, mas várias outras, JD Edwards, Oracle, uma série de empresas, algumas com produtos mais ajustados ao que de fato se propõe como sistemas de gestão empresarial, outras mais na linha de bancos de dados, mas ainda assim tentando oferecer para os seus clientes um produto que viesse a resolver esse problema de integração. No nosso próximo slide, no 62, a gente lista alguns dos principais aspectos que a nossa apostila trata ao falar de sistemas de gestão integrada. Basicamente, a gente pensa nesses sistemas como sendo sistemas que nos ajudam a integrar atividades de vários departamentos ou de várias áreas, padronizar dados, porque de novo, no passado, quando esses sistemas começaram a ser informatizados em departamentos distintos, muitos dados que faria sentido usar de uma forma integrada e padronizada foram armazenados de forma diferente, simplesmente porque cada gerente estava pensando nas suas necessidades específicas. Então, essa questão aqui de padronização de dados foi algo importante também para sistemas de informação de gestão integrada. Um outro argumento favorável a esse tipo de sistema é que ele proporciona maior confiabilidade dos dados, até porque esses dados deixam de estar armazenados em um monte de lugares diferentes, sem que a gente saiba aonde eles de fato estão atualizados, e passam a estar todos armazenados em um banco de dados único, que é acessado pelos diversos departamentos e áreas da empresa. A possibilidade de a gente integrar as atividades de vários departamentos também nos leva a rever nossos processos. Então, muitas vezes se considera que o momento de implantação de um sistema de gestão integrada é um ótimo momento para se rever processos e verificar quais deles fazem sentido, continuam fazendo sentido e devem ser mantidos, e quais deles perderam a sua razão de ser ao longo do tempo. A redução de custos, em geral, a implantação de um sistema de gestão integrada se propõe a automatizar processos, a própria revisão de processos também torna esses processos mais enxutos, e com tudo isso se espera a redução de custos, embora eu possa garantir para vocês que a maior parte das empresas, no momento em que decide a implantação de um ERP, não tem uma clara noção de todo o esforço que vai ser necessário para conseguir fazer a implantação desse sistema. Muitas empresas que fizeram investimentos, principalmente em grandes sistemas de gestão integrada, perceberam que os custos envolvidos iam muito além dos gastos necessários com hardware, para comportar o novo software, e com o próprio software. Os gastos com treinamento dos seus funcionários, e principalmente esses gastos de revisão de processos, de avaliação de novas formas de fazer as coisas, envolviam custos que, em geral, eram e ainda são subestimados pelas empresas. Então, como qualquer processo de mudança, e principalmente como qualquer processo de mudança mais radical, mais significativa, a implantação de um sistema de gestão integrada deve ser avaliada com cautela, porque embora prometa realmente redução de custos por aumento de eficiência no médio e longo prazo, envolve no início uma mudança, cuja gestão é não só custosa, como difícil, desafiadora, por todas as diferentes formas de fazer as coisas que precisam ser implantadas a partir de um sistema como esse. Fala-se também bastante em otimização de fluxo de informações. Isso aqui, de certa forma, resulta, inclusive, da revisão de processo, que nós já discutimos, de uma nova dinâmica na tomada de decisões, porque as decisões que vão ser tomadas pelos gerentes das diversas áreas, e lembre, nós já discutimos em aulas anteriores que essas decisões acontecem nos níveis mais operacionais, quando a gente está usando sistemas transacionais, e tem que decidir simplesmente se nós continuamos produzindo mais alguns itens com a mesma configuração, ou se os próximos itens já vão ser com uma configuração ligeiramente diferente, muitas vezes, porque estamos integrados lá com o departamento de vendas, que está dizendo, olha, faça cinco itens verdes, mas depois faça mais três vermelhos. O fato da gente poder coordenar as decisões de quem está num sistema transacional, na linha de produção, com informações ou com decisões que são tomadas num nível de controle gerencial, gerentes de departamentos, e também com informações e decisões que ocorrem nos níveis mais estratégicos da organização, proporciona, seguramente, uma nova dinâmica de tomada de decisões, com decisões que podem ser tomadas baseadas em dados e informações mais confiáveis, mais concretos, mais disponíveis na hora certa para tomada de decisão. E, por fim, uma última qualidade que se atribui a empresas que implantam esses sistemas é que elas conseguem homogenizar suas práticas. As práticas deixam de, ou ficam menos dependentes de quem as executa e passam a ser mais determinadas pelo sistema que as executa ou pelo processo que foi definido no sistema. Muitas vezes as pessoas reclamam, dizendo que sistemas tornam processos mais rígidos, impedindo que as pessoas realizem aquela tarefa do jeito que elas gostariam de realizá-las. Em alguns casos, de fato, isso acontece em função de um sistema burro, pouco flexível, quando deveria ser mais flexível. Mas, em muitos casos, a inflexibilidade do sistema já faz parte da sua concepção. Aquele sistema foi feito menos flexível porque ele é feito levando em conta as características que o processo deve ter para ter a sua máxima eficiência. Seguramente, isso funciona nos níveis mais operacionais. A gente pode ter algum debate aqui, alguma discussão sobre se sistemas deveriam ser rígidos nos níveis de tomada de decisão mais tácita, tomada de decisão que envolvem não só o que está acontecendo na linha de produção, mas também outras informações a que os executivos têm acesso pela sua própria experiência de vida, experiência organizacional. Então, acho que esses são os principais aspectos do ERP. Porque, em geral, a gente pensa ainda no ERP como sendo um sistema transacional. Aqueles sistemas de base que coletam dados de todos os processos da organização e que fornecem dados para que gerentes tomem melhores decisões num nível de controle e também nos níveis de definição estratégica da organização. Eu vou dar uma paradinha por aqui. E, na sequência, nós avançaremos com o capítulo 10. Mas, antes disso, eu gostaria que vocês vissem um vídeo que eu coloquei disponível. É um vídeo que está disponível no YouTube e que está indicado, lá o link dele está indicado no nosso Moodle. Eu imagino que, se eu colocá-lo a partir daqui, vai funcionar para aqui. Gente, agilidade para os processos, evitando o retrabalho... Opa, vamos lá. As soluções de ERP, sigla em inglês para Planejamento de Recursos Empresariais, tem o propósito de automatizar os processos administrativos da empresa, integrando todos os setores em um único ambiente de trabalho. Essa integração e automatismo garante agilidade para os processos, evitando o retrabalho e possíveis falhas humanas. O ERP é, portanto, subdividido em vários módulos onde cada um é responsável por um setor da empresa e os quais integram-se naturalmente. Assim, o ERP pode ser representado por um ciclo infinito de interações entre os módulos que eventualmente relacionam-se com o meio externo através da entrada ou saída de dados e bens. Simplificadamente, e considerando que o ciclo inicia-se na compra de uma mercadoria, por exemplo, ao ser informado o recebimento desse bem, o sistema de compras automaticamente atualiza o estoque, lança uma ou mais contas a pagar e atualiza o fluxo de caixa e a contabilidade. No financeiro, quando a conta a pagar é quitada em sua data de vencimento, a contabilidade e o fluxo de caixa são novamente atualizados. Com a mercadoria em estoque, é possível vender essa mercadoria através da emissão de uma nota fiscal. Quando o estoque é novamente atualizado e uma ou mais contas a receber lançadas no financeiro conforme a condição de pagamento acordada com o cliente. E o fluxo de caixa e contabilidade também são atualizados. Uma vez a conta a receber quitada em sua data de vencimento, o fluxo de caixa e a contabilidade são novamente atualizados, assim como o módulo de comissões capaz de gerar contas a pagar devidas aos representantes. Caso a empresa também industrialize mercadorias, o módulo de produção pode receber solicitações diretas da previsão de vendas, solicitar compras de materiais, consumir materiais do estoque e finalmente dar entrada no estoque de produtos acabados. Em todo caso, uma vez os estoques atingindo os níveis mínimos, o ciclo recomeça através da solicitação de compras ou solicitação de produção. Os módulos de contabilidade e escrita fiscal apresentam-se sempre ao final do ciclo, quando geram os balanços e arquivos contábeis para envio ao governo. Cada usuário tem permissão de acesso apenas aos módulos relevantes ao trabalho dele, conforme definido pelo administrador da empresa, o que não impede que todos os demais módulos, mesmo que ele não tenha permissão direta de acesso, sejam atualizados quando ele realiza uma operação de sua responsabilidade. É esta, inclusive, a principal vantagem do ERP, garantir que o fluxo de informações entre os setores transcorra perfeitamente e de forma segura. Bom, então, como vocês perceberam aí, e até de uma forma gráfica, nós temos uma integração, quer dizer, o principal objetivo do sistema de gestão integrada, como o próprio nome já nos diz, é integrar essas diversas áreas da empresa e fazer que elas façam um sentido como um todo, e não apenas individualmente. Existe uma grande tendência nas organizações, principalmente porque os gerentes de cada departamento estão preocupados com o funcionamento e com a eficiência daquele departamento especificamente, existe uma grande tendência ao que a gente chama de otimização local. Cada gerente tentando fazer com que o seu departamento funcione da melhor forma possível. Mas, muitas vezes, a otimização local não contribui para a otimização sistêmica, para a otimização da empresa como um todo. Olhando para a forma como funciona o sistema de gestão integrada ERP, fica claro isso. Não basta vendas, sair vendendo um produto que, de repente, a empresa não vai conseguir entregar e vai ter que pagar multa para o seu cliente por não conseguir cumprir os prazos acordados. Não basta a produção ser muito rápida e conseguir produzir centenas ou milhares de produtos, se aqueles produtos que a produção está produzindo não são o que o cliente está disposto a comprar. E assim por diante. Então, é só quando a gente consegue integrar essas diversas áreas, que a gente consegue também obter um resultado que é sistemicamente, ou que é no conjunto, mais eficiente. Eficiência localizada, muitas vezes, pode significar fazer muito bem feito, fazer certo a coisa errada. Nós queremos eficiência, mas queremos também eficácia. Voltamos daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.